Com licença, no episódio 09, como o comichão toca o esqueleto do conçadinha como um xilofone, ele bate a mesma tecla duas vezes seguidas. E no entanto, saem dois sons diferentes. O que seria? Uma espécie de xilofone mágico? Bem, é... eu... Eu respondo essa. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Por que um homem com uma camisa dizendo gênio trabalhando, passa todo o tempo assistindo desenhos animados pra crianças? Eu retiro a minha pergunta. Ainda. Me dê só. Desculpe, a lei exige um período de espera de cinco dias. Nós temos que fazer um levantamento do seu passado. Cinco dias? Mas eu estou furioso agora. Me dá. Eu te mataria se tivesse uma arma. É, mas você não tem. Quando você beber, passa o dia todo rolando pelo chão. Eu sinto falta disso. Maneiro! Rola pelo chão, bebê! Saída de mim. Está debuchando dele por uma coisa que obrigou a fazer? É! Bom, você é gay! As pessoas que acusam os outros de serem gays normalmente estão encobrindo a sua própria sexualidade latente. O que é que doeu? Desmontada legal, cara! Não doeu! Ah, é? Então faz de novo. Não, porque se eu bater de cara no pocho, eu fico parecido com você. Adivinhe, gente. Hora de um teste surpresa? Bem, eu não ia dizer isso, mas é uma boa ideia. Eu acho que eu quero... Boa! Eu quase esqueci. Os campistas estão dispensados para ir à reunião da turma. É, é, senhora Crabapel, eu gostaria de ficar, mas esse uniforme aqui está me dando uma urticária, sei lá. Olhem só, gente, o Sargento Dork. Divirta-se com o seu teste. Vamos lá. Não tenho certeza se estou gostando dessa história. E eu não tenho certeza se alguém pediu sua opinião. Peguei seu nariz. Peguei sua carteira. Calor? Fora de temporada? Que gracinha esse pijama, Simpson. Foi a mamãe que fez pra você, foi? Claro que foi. Quem iria ser? Tá tudo bem, Simpson. Dessa vez você se deu bem. Eu soube que aqui mora o cabeleireiro mais quente de Springfield. Preciso de um corte e preciso disso em 3, 2, 1, agora! Boa, se eu não sou cabeleireiro, eu só coloquei uma tampa nova em duas latas de vez. Eles me tiveram uma carteira, é como se eu tivesse perdido uma perna. Por que você não vai ao parque de animais com a gente? Não sei, seu pai dirijo como uma velhota. Pelo menos eu tenho carteira. Springfield é uma droga. Divisa da cidade de Shelpfield. Olha aí, para de falar mal da minha cidade, tá ouvindo? Por que não me obriga? Eu não ponho a mão em lixo, eu queimo. Ah, então você é um lixeiro. Você eu sei que é, mas quem é que eu sou? Um lixeiro. Você eu sei que é, mas o que eu sou? Um lixeiro. Eu sei que você é, mas o que eu sou? Um lixeiro. Um lixeiro reconhece o outro. Amém! Foi a única coisa que já fiz, além da Lisa, que valeu a pena. Prove que estou errado, menininha. Ah, é um quebra-cabeça e tanto, mas parece que está faltando uma peça. Está faltando a sua mulher. Ah, é um quebra-cabeça. Está faltando a sua mulher.